Galera, tudo beleza? Aqui tem um Vaila Watch Gamers Aqui a gente tá com o nosso primeiro episódio De Coromão Quero, peço, galera Eu já, eu sim Igual pra você Oh 기가 T engraçadas A gigante E o o o o o O que o o o o o! Muito bem Tinha 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 Achinha Tinha Muito forte Está este jogo Ainda Está Juizuquinha Toc-toc Não Não fecha Cuidado Por que você não usa Uma roupa que é bom Não Puta Está do lápis Mas vai essa Óculos É claro Cabelo É claro Barba Não Eu vou ter uma barbosa Cara Banda Quero Buleiro idiota Não Nome Bota um Não Eu vou botar qualquer nome Porque pessoal Eu botei um 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 Ok Porque eu não quero Eu jogo o jogo Mas eu não gosto Desse jogo Está muito lindo É muito difícil Nossa Aqui no quarto da nossa mãe Deixa eu ver se não tem alguma coisa no nosso quarto A mesada que é Desse chute do Dando Agora é a hora de Dando Como assim Eu não posso trocar de roupa aqui Eu não posso trocar de roupa aqui Há de Eu tive um Oi Nossa, olha o meu nome, cara Como que só isso? Um, 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 um O que chama nome, cara? Um delicioso café da manhã Depois Um, o cara quebrou a cabeça Tip Rocket, Harry Potter Também é rico, hein? Ah, eu fiz mal Adeus, filho Sim, tá em tudo Tchau, mãe Tchau, querido Meu nome é querido Ali, um dos coromons Tem que ter erro Andorinha É bem andorinha Bota um trem Bota um trem Eu tô dentro de uma casa Tem um, um dos coromons Tem um dos coromons E aí Tem um dos coromons Ei, eu faço espadrasquecida, faço contato com quatro pessoas, eu sabia Ah não, criadores do jogo, ei, que obrigada Eu cheguei, cheguei Ah! Eu estou muito feliz, sabe? Muito obrigado Oi! Obrigada Ai eu mor entwicuntei Uma vida Oh, vamoshar É r transparente Não tem sentido Não tem sentido Eu não vou dançar aqui Eu quero cuidar Não, 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 não Eu quero cuidar Eu quero cuidar Eu quero cuidar O trabalho fazendo Eu quero cuidar Pera aí, tá apertando. Tá, acho que é claro. Meu Deus, sai. Que laboratório. O laboratório da pesquisa Vê o laboratório da pesquisa Aí toma O que é isso? Você não sabe como é isso? A cor de pele Olha aqui, pessoal Os litropinhos e armados Você não sabe como é isso? Vamos no trará preferível O que é isso? 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 O que é isso?